Pessoal, o Senado Federal aprovou a lei do Bitcoin, uma lei para regulamentar a criptomoeda. Que besteira esse pessoal fez, hein? Essa notícia foi sugerida por EduCWB, Rei dos Piratas e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ah, e agora tem também um botãozinho de valeu aí embaixo. Se você quiser clicar e me dar um trocadinho aí, qualquer, pagar meu cafezinho aqui amanhã, eu agradeço. Bom, é meu amigo, é isso aí. O Senado Federal, aquele pessoal que fala que Bitcoin é uma criptomoeda, aquele pessoal resolveu fazer uma lei sobre criptomoedas. Imagina a besteira que saiu, né? E é uma besteira mesmo, mas pior do que isso, como a gente sabe, essas leis, por mais besteira que sejam, elas dão poder para um monte de gente encher o seu saco, um monte de gente do governo encher o seu saco em um monte de coisas. Então, vai ser algo muito ruim essa lei. Infelizmente, a lei é essa daqui, o projeto de lei é esse daqui, o projeto de lei 4401. Cuidado, tem gente falando que é o 3825 de 2019, mas não. O que foi aprovado foi o 4401 de 2021. Na verdade, eles fizeram aqui um relatório e decidiram jogar fora esse daqui, pegar o texto da 4401 com algumas modificações, juntaram as duas leis, na verdade, e usaram o 4401. Mas foi aprovado no Senado, tem que ir para a Câmara ainda e depois ainda tem a sanção do presidente Bolsonaro. Se tiver mudança na Câmara, volta para o Senado esse daí. Mas, olha só, eu vou falar para vocês. Passou no Senado por votação simbólica. Sabe o que é votação simbólica? Ah não, todo mundo concorda, não precisa nem votar, todo mundo concorda. Vai passar na Câmara, rapidinho também, vai ser a mesma coisa. Todo mundo concorda. Lógico, o governo tem medo de criptomoeda, o governo não gosta de criptomoeda, não gosta de Bitcoin. Bitcoin tira o poder do governo. Você acha que tem alguém ali? Pode até ter um deputado liberal, libertário, coisa e tal, que lute contra, mas a massa dos deputados ali, meu amigo, não. Não, criptomoeda tem que proibir. Não, é um absurdo, não sei o que lá, coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que foi aqui. O que foi que eles aprovaram no final em detalhes? Mas, infelizmente, eu digo para vocês. Primeiro, é ruim. Vai prejudicar todo mundo. E segundo, vai passar muito fácil. Vai passar na Câmara, vai passar no Senado, vai passar no... O presidente vai sancionar. Então, ou seja, meio que a gente não tem como escapar disso daqui. Enfim, o que está acontecendo aqui, na verdade? Então, como eu já expliquei, o projeto é o 4401, o 3825 foi juntado com ele. Então, aqui está o relatório que foi preparado pelo senador Irajá, juntando os dois projetos. E aqui está a lei. Vamos ver, então, o que ela fala no final das contas. E a primeira coisa que ela diz é que não que são as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação de prestadoras de serviços de ativos virtuais. Ou seja, está regulamentando tanto o Bitcoin, as criptomoedas, quanto quem presta esse serviço, ou seja, as corretoras de criptomoedas. Bom, e aí ele já começa com um problema aqui, que vai dar um problema certamente. O disposto nessa lei não se aplica aos ativos representativos de valores imobiliários, que são sujeitos à lei da CVM. Ações, esse tipo de coisa. Por que isso vai dar problema? Isso está dando um problema nos Estados Unidos. Porque muitas empresas, ao invés de emitirem ações, estão emitindo moedas. É uma forma muito mais simples de você se monetizar, se pagar, criar um investimento na empresa. E você não tem toda essa burocracia que existe hoje na CVM. Para você criar uma empresa SA, é burocrático pra caramba. Tem um monte de coisa, tem um monte de requisito, é uma dor de cabeça do caramba. Dá pra fazer, tá? Tem contador especializado nisso. Você chega lá, contrata um pacote, ele cria uma empresa SA pra você. Mas não é uma coisa simples. E pra você fazer uma SA aberta, que as pessoas possam comprar ações vendidas na bolsa, é ainda muito mais complicado. Enfim, existe uma zona cinza enorme entre criptomoedas e ações. E o pessoal fala, não, é uma coisa que não implica na outra. Um problema, né? Aí, o grande problema, que o maior problema que eu vejo nessa lei é justamente isso daqui. As prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do órgão ou entidade da administração pública federal. O que isso significa? No final das contas, o que essa lei fala é o seguinte, ela não regulamenta nada. O que ela fala é assim, olha só. Vai ser criado um órgão, uma secretaria lá no Banco Central, que vai fazer essa regulamentação. E ponto final. Então, é isso que ele tá dizendo aqui, que as prestadoras vão exigir que obedeçam a essa regulamentação. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que, como a gente viu, né? Lembra o caso da Binance? A Binance, ela não tava aqui no país, mas você conseguia atuar nela aqui, comprar e vender e coisa e tal. E existe a possibilidade, agora que isso tá em tese, entre aspas, regulamentado, ou quando isso estiver regulamentado, quando isso for aprovado em lei. Lembra, por enquanto foi aprovado só no Senado. Tem que aprovar na Câmara, tem que Bolsonaro sancionar. Enfim. Existe o risco desse órgão limitar esse tipo de coisa, impedir que você faça compras em corretoras que estão lá fora, exigir que as corretoras estejam aqui dentro. Isso explicaria, por exemplo, por que a Binance foi trazida aqui pra dentro. Porque já devem ter cantado a bola lá pro CZ, que olha só, meu amigo, vão aprovar esse troço e não vão permitir nenhuma compra em corretora que não esteja no Brasil. Enfim, é um problema isso, eu acho que é o grande problema isso daqui. Ah, pra fazer uma corretora tem que ter autorização nesse órgão que vai ser criado do Banco Central. Isso é o grande problema dessa lei, né? Aí tem umas coisas aqui que são, no mínimo, curiosas, né? Por exemplo, para os efeitos dessa lei, considera-se ativo virtual ou a representação digital de valor e coisa e tal, papapá, papapá, não incluídos moeda nacional e moedas estrangeiras. Olha que coisa legal! Então quer dizer que eu não compro Bitcoin, eu compro a moeda de El Salvador. Ou a moeda da República Centro-Africana. Vocês sabiam que a República Centro-Africana foi o segundo país do mundo e o primeiro da África que adotou também como El Salvador o Bitcoin como moeda de curso legal no país, né? Bem interessante. Enfim, é uma moeda estrangeira, é a moeda de El Salvador, tem curso forçado tudo lá, você pode pagar tudo com Bitcoin e coisa e tal, olha que maravilha. Então, essa lei não se aplica quando você compra Bitcoin. Mas, é lógico, a gente sabe como é que é isso. Isso é o que eu falo pra vocês, gente. Lei, no final das contas, abre essas brechas aqui, mas você acha que o nego vai dar esse mole? Vamos consertar isso daí, vamos dar um jeito de mudar isso daí. O entendimento jurisprudencial vai se formar contra isso, né? Aí, fala mais um monte de coisa aqui. Competirá a órgão ou entidade da administração pública federal, definido em ato do poder executivo, estabelecer quais serão os ativos financeiros regulamentados para fins dessa lei. Ou seja, esse órgão que eles vão criar, provavelmente no Banco Central, é que vai regulamentar, vai dizer o que é criptomoeda e o que não é. Fica autorizado a abertura de contas emprestadoras de serviços de ativos virtuais e realização de operações com ativos virtuais e seus produtos derivados por órgãos e entidades da administração pública. Ou seja, está permitindo pagar imposto com Bitcoin, com criptomoedas. Aí, fala aqui um monte de coisa. Não, que a ideia nossa é fazer um... estimular a livre concorrência. Para com isso, tira essa coisa, dá uma cambada de besteira. Aí, fala, não, mas temos que proteger a poupança popular e a lavagem de dinheiro. Ou seja, vão limar sua liberdade por suposições aqui, né? Aí ele define depois o que é uma prestadora de serviços de ativos virtuais. A pessoa jurídica que executa, em nome de terceiros, serviços como troca de ativos virtuais e moeda estrangeira, troca entre um e mais ativos virtuais, etc. Excelente que não caia a BISC aqui, porque a BISC não é uma pessoa jurídica. Aí, de novo, repara aqui. Cabe em ato do Poder Executivo atribuir a um ou mais órgãos da entidade, da Administração Pública Federal, o funcionamento de como é que vai fiscalizar ou vai fazer essas corretoras e coisa e tal. Compete ao regulador indicado nesse ato autorizar o funcionamento de corretora. Então, agora você não pode mais fazer uma troca se você quiser. Tem que ter autorização do Banco Central. Acabou a festa. Só atrapalha. Não ajuda em nada. Não vai ajudar em nada, porque vai continuar tendo esse monte de golpe que tem por aí. Continua tendo. Não tem jeito. Enquanto tiver otário, vai ter gente caindo em golpe. Então, não resolve nada isso daqui. Ao mesmo tempo, você fica com esse monte de burocracia, de limitação de governo, dizer o que pode, o que não pode. Aí, eles incluem algumas coisas aqui. Incluem um crime novo no Código Penal, que é o artigo 171A. Organizar, gerir, ofertar a carteira. Estão criando um caso mais grave de estelionato quando é com criptomoedas. Você já tem um crime de estelionato hoje. Você fazer aquelas coisas fraudulentas, já é crime de estelionato. Agora, eles estão criando o artigo 171A, que é um estelionato piorado se tiver com criptomoedas e coisa e tal. E olha só a pena. Reclusão de 4 a 8 anos. Isso é uma coisa que eu acho um absurdo. Sabe o que é isso daqui? É mesmo a pena se você matar uma pessoa. Então, cara, o Código Penal, o pessoal está querendo botar tantos crimes com penas piores, não sei o que lá, para chamar a atenção na mídia, que começa a ficar uma situação de que você enganar uma pessoa agora é pior. É melhor você matar ela do que você enganar ela. O crime é quase a mesma coisa. Enfim, acho um absurdo isso daqui. Muito forte a pena nisso daqui. Não tem lógica nenhuma. É lógico, né? Do ponto de vista libertário, não tem que ter lei nenhuma sobre nada. Mas mesmo você olhando do ponto de vista justpositivista, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Aí depois inclui aqui um parágrafo primeiro na lei 7492. 7492 é a lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Então passa a ter aí... Crimes com criptomoedas passam a ser crimes contra o sistema financeiro nacional. Mexe também na lei 9613, que é a lei da lavagem de dinheiro e coisa e tal. Colocando lá também que você lavar dinheiro com criptomoedas. É uma besteira. Não muda nada. Hoje em dia o pessoal já entende que lavar dinheiro de qualquer forma é crime, né? Mas, olha só o que que inclui aqui. Aumenta a pena se for cometido de forma, por meio de organização criminosa, por meio de utilização de ativo virtual. Ou seja, se você fizer um crime de lavagem de dinheiro por criptomoeda, aumenta, é causa de aumento da pena, né? E outra coisa também que coloca aqui, as entidades que transacionam ativos manterão registro de toda transação em moeda nacional e estrangeira, títulos e valores imobiliários, títulos de crédito metais, ativos virtuais, incluiu aqui o ativo virtuais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que possa ultrapassar o limite fixado pela autoridade. Ou seja, botaram mais controle, mais proibição. Pior de tudo, colocaram aqui, ó, aplica-se o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Desgrilo, cara. Vai ficar caro, hein, essas criptomoedas, negociar criptomoedas aqui no Brasil, né? Enfim, inclui mais um monte de coisa aqui sobre a regulamentação das cadastros e coisa e tal. Mas tem um ponto aqui que pode ser interessante, olha só. Até 31 de dezembro de 2029, reduz todos os impostos para a importação de mineradores, de máquinas de mineração de criptomoedas. Dizendo aqui que, desde que isso seja feito por uma empresa jurídica, que vai fazer isso com energia renovável. Ou seja, o que esses caras estão querendo fazer? Já estão querendo arrumar esquema para botar um empresário amigo deles lá, criar umas empresas que vão ter o selo verde de energia renovável, e vai importar um monte de maquinário de Bitcoin, de mineração para minerar aqui no Brasil. Não acho ruim, não. Isso aqui é bom. Quem tiver a oportunidade de correr atrás disso também, ou seja, olha só, vai permitir a importação de software e hardware. Tem software de Bitcoin pago? Que eu saiba não, mas enfim. O hardware certamente é pago, tem isenção de imposto agora, desde que seja usado com fontes renováveis, fontes de energia renováveis. Enfim, a lei entra em vigor 180 dias depois da publicação, ou seja, vai ter seis meses de período de adaptação, mas é algo que vai acontecer. Como eu falei para vocês, isso aqui tem tudo para passar. Vai ser uma porcaria esse negócio, porque vai dar poder, mais poder, para o Banco Central regulamentar as coisas numa área que, essencialmente, é uma área que existe para fazer frente ao governo. Não existe nenhum outro motivo para existirem criptomoedas que não seja fazer frente ao governo. Criptomoeda, por ela mesma, não tem valor nenhum. Pix funciona muito melhor do que qualquer criptomoeda por aí. O pessoal de algumas criptomoedas foi falando não, mas a minha é mais rápida que o Bitcoin, é melhor que o Bitcoin. O Pix é muito melhor que a sua criptomoeda. Pronto, muito mais fácil. A questão toda é, a grande vantagem do Bitcoin é ser resistente ao governo. Essa é uma coisa que o governo não consegue atingir. E aí ficam fazendo esse monte de coisa aqui do governo, querendo justamente acabar com isso. O que eu estou prevendo que vai acontecer vão ser um monte de exchanges com mais problemas para se manter atualizados, um mercado mais concentrado, porque com esse monte de regulamentação fica mais difícil alguém criar uma exchange nova. Isso sempre favorece quem já está no mercado. Então, é realmente tempos sombrios. O negócio vai ser ir para a bisque mesmo daqui a um tempo. Não vai ter outra alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.